Eu lembro que na época que eu divorciei, que eu quebrei financeiramente, cara, que eu fiquei mal, fiquei deprei pra caramba, eu lembro que a maioria dos meus amigos, daquelas pessoas que diziam ser meus amigos, a maioria dessas pessoas pararam de falar comigo, maioria, cara. Inclusive até pessoas de redes sociais ali que, às vezes eu mal conhecia, mas a pessoa viu o seu estado lá, divorciado, ou ficou sabendo que você divorciou, e principalmente, né, que você tá quebrado, acho que nem foi pelo divórcio, cara, eu acho que foi pelo fato de eu estar quebrado, ó, financeiramente. Aqueles amigos que quando você tava bem, que ficava lá, tomo junto, tomo junto caramba, velho, ninguém tá junto com você na hora da dificuldade, que você tá sem grana não, cara. Aqueles caras que, sabe, que andavam no meu carro, que comiam churrasco comigo, aqueles brother, as mina também, as mina que, é, tomo junto, amigão. Essas pessoas fogem de tudo da sua vida, cara. Por isso que eu falo, cara, o homem, ele tem que buscar o seu desenvolvimento pessoal, você tem que buscar a sua solitude. Você não pode confiar nessas amizades, cara, principalmente amizade de trabalho. Amizade de trabalho é um problema, cara. Porque ali, a pessoa vai estar sempre querendo, ó, pode ter certeza, por melhor amigo que ele seja, seu, tá, ele vai estar sempre querendo ganhar uma promoção, ganhar uma grana a mais, se desenvolver ali na empresa. Pra ele se desenvolver, às vezes, ele tem que passar a você. Pra ele passar a você, ele tem que atrasar o seu lado. Lógico que isso não acontece com todos, tem gente que é muito consciente, tá. Então, às vezes, cara, a pessoa tá do seu lado ali no trabalho, com um amigo, um digníssimo ali, ah, tomo junto, tomo junto nada, cara. Quando eu separei, que eu quebrei, ali que eu conheci as pessoas. Foi ali que, olha, eu era um cara muito iludido, com amizade, com digníssimo, então, nem se fala. Nem se fala, cara. Quando eu me separei, eu lembro que essas pessoas afastaram esses amigos, esses amigos que estavam ali frequentando a minha casa ali, que comiam pizza comigo na mesa, que nada, cara. Essas pessoas sumiram. Eu fiquei quebrado financeiramente, eu fiquei deprê, cara. Fiquei... não fiquei legal. Hoje, quem me vê assim, não sabe metade da minha história, cara. Eu fiquei numa situação muito difícil, mas assim, eu não deixei me abater, tá. Lógico, eu fiquei abatido por dentro, fiquei triste, mas não deixei, assim, aquilo ser mais forte na minha vida, tá. Eu tentei sempre pensar positivo, e não só positivo, não adianta só pensar positivo. Eu batalhei pra passar daquela fase. Eu entendi que aquilo era como se fosse um jogo, sabe. Ah, isso aqui é um jogo, isso aqui é um game, então eu vou vencer esse game. E venci, cara, mas agora contar com um amigo, com amizade... Ó, você pega 10 amigos seu. Um, dois no máximo, vai estar com você na dificuldade.